Olá, para você que está vendo esse vídeo agora, sou o Giovanni Coelho, especialista em Pricer. E eu vou demonstrar nesse vídeo como que funciona a formação de preço de venda quando a gente trabalha com margem e também com ICMS. Vou apurar o resultado e vou dar a visão aqui para você. E olha a notícia boa, se você quer esse simulador para você, é só deixar o seu e-mail, deixe o seu e-mail que eu vou enviar para você, tá bom? Eu vou enviar para você esse simulador aqui passo a passo. Então, para ficar mais didático, eu vou apagar as variáveis e vou fazer tudo aqui manualmente para você entender como é que funciona, tá bom? Vou apagar todo o cenário aqui, tá? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona o negócio aqui. Deixa eu ajustar o negócio aqui que eu vi que está errado, tá? Beleza, pronto. Ó, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é o seguinte, eu estou comprando esse produto de Goiás. Eu estou em São Paulo e eu vou vender para São Paulo. E é um produto débito e crédito de ICMS. E eu sou uma empresa do lucro real ou uma empresa do lucro presumido e eu tenho débito e crédito de ICMS. Então eu vou dar um zoom aqui para dar uma fortalecida aqui, um foco, né? Então vamos lá. Comprei esse produto por R$100,00. Só que ele veio com 10% de desconto, tá? Então meu preço de compra efetivo vai ser o R$100,00 menos os R$10,00, dá R$90,00. Como veio de Goiás esse produto, então ele veio com ICMS de crédito. Só que veio com 12, né? Da operação interestadual. Então, R$90,00 vezes 12%, tá? Pronto. Deu um crédito de R$10,80. Então, contabilmente, né? O que vai acontecer? R$90,00 menos R$10,80. Eu vou ter um custo de R$79,20. Beleza. Agora que eu já sei o meu custo, vou até marcar o custo aqui. Marquei meu custo de amarelo. Agora que eu sei o meu custo, eu vou formar o meu preço de venda. Como é que eu formo o meu preço de venda? O meu preço de venda é custo dividido, abre parêntese, o menos, a margem que eu quero ganhar. Eu quero colocar por dentro o meu ganho. Então, eu uso essa forma, tá? Beleza. Lembrando que o meu lucro, eu quero lucro sobre um faturamento líquido. Então, eu ponho por camadas. Primeiro, eu formo o preço de venda sem impostos. E depois eu coloco os impostos. Nesse caso, eu vou colocar 13, 113, que é o meu preço de venda sem impostos, dividido, abre parêntese, o menos, o ICMS. Formei meu preço de venda com impostos, R$137. Agora, apurando o resultado, ó. Valor da venda. Que legal, ó. ICMS sobre a venda. Deste valor aqui, ó. O governo de São Paulo não queria ele cobrar 18%. Então, põe lá, ó. 137 vezes 18% dá R$24, tá? 137 menos R$24, meu faturamento líquido é R$113. Qual que é o meu custo aqui, meu CMV? Só puxar de lá, que já estava pronto, que é o R$79. No final, eu vou ter um lucro bruto de quanto? R$113 menos R$79, vou ter um lucro bruto de R$33,94, ok? Agora, vou apurar o meu resultado. Se eu pegar esse valor que sobrou e dividir pelo meu faturamento líquido, quanto que tem que dar? 30%, que é a minha margem que eu tinha colocado aqui, ó. Certo? A minha margem que eu tinha colocado aqui. Então, gente, tá pronto aqui a formação do preço e venda. Eu apuro aí o resultado. E olha o meu gráfico. 57% é meu custo, 18% é meu ICMS e 25% é meu lucro. Por que ele está mostrando 25% aqui? Porque ele está fazendo uma representação sobre a venda geral, tá? E o meu lucro foi quanto? 30% sobre o meu faturamento líquido. Então, é importante você entender isso aqui, a diferença de faturamento líquido, indicador sobre o faturamento líquido, e indicador sobre o faturamento bruto. Foi o que eu demonstrei num vídeo anterior, onde eu demonstrei também um simulador, e ele demonstrava uma DRE. Olha que interessante aqui agora. Olha, uma visão mais simplista. Quando eu vendi esse produto, por quanto que eu vendi? Vamos lá? Opa, peraí. Quando eu vendi esse produto, eu vendi ele por R$137,00, certo? Quando eu comprei, eu desembolsei R$90,00, não foi? Então, a diferença entre esse e esse, deu R$47,00. Eu posso imaginar que sobrou no meu bolso R$47,00, certo? Porém, eu tenho que pensar nos impostos. Na minha venda, eu teria que pagar R$24,00 de imposto. Só que eu já tinha um crédito de R$10,80,00. Então, na verdade, eu tive que passar para o governo do São Paulo a diferença. Então, eu passei para eles R$14,00. Então, R$14,00 que eu passei para ele. Então, eu pensei que tinha sobrado no meu bolso R$47,00, mas eu desembolsei mais R$14,00. Então, sobrou no meu bolso, efetivamente, R$33,94,00. Que é os R$33,94 que está aqui. Tá bom? Eu achei bem interessante, bem simples e fácil de explicar esse conceito aqui. Acompanhe todos os vídeos, porque você vai entender muito mais coisas que um está ligado com o outro. Tá bom? Então, pronto, feito isso daqui. Quer esse simulador? Deixe seu e-mail. Deixe seu e-mail que a gente manda para você. Lembrando, tudo legendado. Bem caprichado aqui para você. Então, é isso aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Tchau, tchau.